Atenção, plantão, fiquem todos em suas casas, não é momento de sair, as pessoas estão severamente doentes, as pessoas estão muito doentes, não conseguem nem pensar. Houveram vídeos e relatos de pessoas atacando as outras, voltando de um estado pós-morte, pós-vida, e isso é algo preocupante. Os militares alertam para que fiquem em casa enquanto tentam achar uma descoberta para acobertar os fatos, e vamos ver o que aconteceu hoje. Em Birmingham, houve um ataque, possivelmente terrorista, não sei, mas pessoas que tinham acabado de ser enterradas levantaram e morderam outras, algo bem preocupante. Então, eu tenho que dizer isso a vocês. Não saiam de suas casas. O mundo está cada vez mais perigoso, e vocês têm que ficar com seus familiares. A coisa em Birmingham não está boa. Depois da explosão nuclear no Brasil, as coisas não melhoraram. A América Latina foi destruída, e há relatos que pessoas com vírus conseguiram chegar até a América. E aí, entraram em embarcações e foram até a Europa, então a coisa não está nada boa. Fechamos os Estados Unidos, fechamos a Inglaterra, fechamos todos os cantos, e ainda assim, há dificuldades. Os países da OTAN se uniram para fazer guerra, só que não deu muito certo. Eles já estão sendo derrubados pelo que eu sou informado. E bom, se você quer sobreviver, fique em sua casa. O que é isso? Capítulo 2 O início do fim Cara, tá difícil, hein? Me tinha ainda não deu as caras, eu mandei mensagem no rádio, mas eu acho que tá muito longe. Ah, sai pra lá. Até que tá calmo nessa estrada, não tem muito walker. Zumbi walker. É, fui falar, né? É só falar neles que eles aparecem qual é, me deixa quieto. Já faz três dias que eu tô procurando o cara, ele não apareceu ainda. Ok, acho que é pra aquele lado. Vamos lá. Caramba, mano, cadê o laboratório dele? Era ali. Acho que ele já deve ter saído, né? Pedro! Que isso? Pedro! Meade! Quando o Sloan acordou, eu vou falar pra ele. Eu tenho um amigo que ele mora perto do Terminus, velho. Eu acho que é perto do Terminus, não sei. Ah, o setor dele mora agora, mas eu acho que é em cidade atualmente. Vou falar com o Sloan pra gente ir lá, mano. Ele deve saber dos bagulhos, ele era até cientista, mano. O Meade deve saber de alguma coisa, não é possível. É você? Sim, sou eu, sou eu. Sou eu, sim, sou eu, sim. Você não foi mordido, não é? Não, óbvio que não. Senão eu não tava falando com você, né? Então, mãe, tem, 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 tem. Rápido, vamos pra dentro de casa. Não é seguro do lado de fora. Calma, me fala aí. Esse vírus, o que é que você descobriu sobre ele? Cara, é um vírus que se espalha muito facilmente, com apenas uma mordida. O vírus já consegue entrar dentro do seu corpo e te infectar. Nossa senhora. Então não chega perto desses caras de forma alguma. Eles estão sedentos pro carne. E por que tu tá atirando? E por que tu tá atirando toda essa mordida? Eu também descobri que quanto mais deles, mais fácil é deles se aglomerarem. Por exemplo, se tiver muitos deles, eles vão começar a se juntar mais. Para de atirar, tu tá gastando muita munição. É verdade. Deixa eu te dizer o seguinte, o que é que tá acontecendo. Eu não esperava ver você por aqui. Eu tava procurando... A cidade inteira, praticamente, foi infectada. São poucas pessoas que realmente tão... Nem nós dois, sem estar infectados. Cara, então, eu tô procurando... Então, só um segundo. Antes de você falar qualquer coisa. Você viu alguém passando por aqui? Não, cara. Você é a primeira pessoa que eu vejo. Caramba, velho. Eu tô procurando um amigo meu que a gente tava... Vamos fechar essa porta. Ó, eu tava com um amigo meu, na nossa base. Ela é lá do outro lado. Eita, foi mal. Ela tá lá do outro lado. Se você seguir essa estrada reta, você entra na estrada e vai à esquerda. Você chega lá na minha base. A gente tava lá, instalado. Só que... Ele e eu, a gente foi atacado por uma horda na hora que a gente foi beber água. E aí, ele desmaiou. Eu tive que deixar ele. Só que quando eu voltei, o corpo dele não tava mais lá. Cara, é melhor a gente já decidir que ele foi morto. As chances de ele ter sobrevido são muito baixas. Cara, eu não sei, velho. A gente era companheiro de trabalho. Bom, o que a gente tem que fazer agora... É, tem que achar uma cura. É o mesmo tempo que a gente sobrevive, né? Mas, infelizmente, o laboratório foi atacado. E completamente destruído. Nossa senhora. Então, só vamos ter que passar por toda essa horda aqui pra poder finalmente chegar lá no laboratório. Cara, é... Ah, que merda. Não atira, não atira. Nossa, tem muito deles aqui. Muito. Mas eu conheço uma saída secreta por aqui. Por onde? Na verdade, não é secreta. Só uma saída pelos fundos, né? Eu gosto de falar secreta por causa que essa é mais da hora. Ok. Então, vamos sair daqui. Nossa, já tem aqui. Já tem aqui. Cuidado, amigo. Você não pode ser mordido. Não. Só foi um tapa. Só foi um tapa. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Bora. Nossa. Bora. Aquele é carro de polícia? É carro de polícia. Entra nele. Entra nele. Bora entrar nesse carro. Vamos achar algo de útil dentro. É, vamos olhar. Vamos olhar. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada. Realmente. Nossa senhora. Tem muitos deles. Tem um zumbi até no rio, cara. Eu tomava banho nesse rio todo santo dia, cara. Aqui a gente tá... Como é que isso vai acontecer? É, o cientista é você. Vamos sair daqui. Vamos tentar achar um lugar pra gente ficar um pouco. É melhor que ficar por aqui. Pô, mas eu tenho certeza que com meus dons científicos eu vou conseguir achar uma cura. Ok. E a gente tem... Então você tem que fazer isso rápido. Só que temos um problema. Eu acho que... Tem que chegar rápido. Espera aí. Vamos entrar. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos parar. Tu quer água também? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho. Ai. Nossa. Cuidado. Nossa. Eles são realmente asquerosos. Essas senhoras são realmente nojentas. Toma. Toma pra tu. Pega aí. Não, não. Pera aqui. Pega o cantinho. Pega o cantinho. Enche e bebe. Beleza. Nessa escada. Sobe nessa escada aqui que eles não sobem. Eu já vi isso. Vai sair daqui. Nossa. Fumito quase. Nossa senhora. Vou pegar uma bandagem aqui pra me curar. Nossa senhora, cara. Cadê o cemite? Tô aqui na frente do carro. Cara. Pra gente poder sobreviver. Pra gente poder sobreviver. O que você acha que a gente tem que fazer? Bom, cara. Primeiramente a gente tem que chegar no meu laboratório, né, cara. Só que ele foi destruído. Esqueceu? Sim, mas lá a gente pode achar alguma coisa que tenha restado. Porque a horda simplesmente fez eu ter que fugir do meu laboratório. Talvez tenha restado alguma coisa. Algum equipamento pra que a gente puder achar alguma cura. Fazer o seguinte. A gente vai depois nesse laboratório. Mas primeiro a gente tem que ir na minha base. Tem que te mostrar lá. E a gente tem que pensar em um plano. Pra pelo menos ver se o Talvez Lou tá vivo, né. Pra gente chegar no laboratório, a gente também precisa de equipamentos. E pessoas. Eu não sei você, mas eu tô com pouca munição aqui, cara. E pessoas também seriam uma ótima ideia. Uma equipe. Nossa, a gente tem que sair daqui. Pera aí. Mas se fosse bom, esses caras aqui são bem burros. Dá pra simplesmente enganar eles facilmente. Nossa, mas eles são rápidos, né. Sim. Calma, a gente tem que achar algum lugar pra gente ficar aqui. Não dá pra gente ficar fugindo assim aleatoriamente. Vem pra cá, Mick. Pra cá. Ó. Parece que... Não, isso, tô chegando. Vem cá, sobre aqui. Ah, não dá pra subir aqui. É melhor não. Calma, deixa eu me localizar. Ó, a gente tá indo no caminho certo. Segue mais. Segue mais e é pra cá. Vem ver aqui no Google Maps. Que é a única coisa que funciona ainda. Não é nem no Google Maps. Eu gosto de chamar. É só o mapa que eu tenho. A única coisa... A internet ainda tá funcionando. Caramba. Realmente... Não, não tá. Eu falei brincando, cara. A internet caiu desde um dia antes do slow. É sumir. Aqui é a nossa base. Então, teoricamente... Isso não está sentindo só na nossa cidade. Pro jeito que tá afetando o mundo inteiro. Que a internet caiu desse jeito. Provavelmente sim. Passou no jornal falando de uma possível infecção. Vem cá. Quer bandagem? É, seria bom, cara. Então é uma bandagem. Acabou que eu ando de um lugar um pouco alto, cara. Nossa, você quebrou a perna. Quebrou... Anda aí. Nossa, quebrou a perna, velho. Preciso de morfina. Nossa, peraí. Entra aqui, entra aqui dentro. A gente tem que entrar no lugar mais fácil possível. Quebrou a perna, mas eu ainda consigo mover bem. Entra aqui, entra aqui. Cadê a gente? Aqui, a gente vai pegar pra você morfina que eu tenho que guardar. É, apocalipse, né? As pessoas querem se defender. Caramba, fecha esse negócio. Peraí. Ai, não dá pra quebrar. Eu vou pegar essa minha picareta e quebrar isso aqui. Eu consigo consertar essa TV pra ver se ela consegue dar alguma notícia pra nós. Por causa que ela tá sem sinal. Se a gente conseguir ajeitar a antena, talvez ela consiga passar alguma coisa. Ok. Tem nada por aqui. Ah, achei. Isso aqui é minha base. Isso aqui é minha base. Beleza. A gente pode fazer um laboratório seu de novo aqui na frente. Fazer algumas coisas científicas ali mais pra frente. Você é meu prudente fazer isso. Bom. Tem algumas coisas aqui. Me diz, cara. Eu só sei de uma coisa. Que a gente precisa se armar e ir atrás do slow, velho. A gente precisa de gente e precisa de equipamentos. Eu tenho um pouco de equipamentos. Eu tenho as armas que eu tenho que eu não tô usando munição. Tô aqui dentro. Eu acho que essas portas é 22 aqui, cara. Ah, ok. De corpo a corpo eu tenho essas. Eu não tenho nenhuma corpo a corpo. Sou mais de longa distância, cara. Tem bastante munição comigo, velho. Ok. Vai ser o seguinte. A gente vai... Olha, a munição já acabou, né? Ó, a gente tem uma missão aqui, ó. Vem cá, Mite. A gente tem uma missão. A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que limpar o lugar e deixar o lugar impecável pra sobreviver. Cara, essa reforma deu bom, hein? A gente conseguiu pegar as coisas lá. E aqui tá difícil apresentar ainda. Nem a gente consegue pular. Quem dirá eles? Essa barreira tá boa, velho. Nossa, mano. A gente agora tá seguro aqui, né? Ah, não me bate, não, hein? Se não me bate, não, eu vou te ver, não, viu? A tapete, como é a ação, cara? Calma, calma. Bom, agora a gente tem uma comunidade boa, pelo menos. Ela segura, né? Ok, vamos, 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 pelo menos tentar depois chamar uma galera. Eu tenho uns amigos... Mas como é que isso é uma comunidade? É. Poucas pessoas conseguiam sobreviver a esse negócio aqui. Cara, acho que muita pouca gente. Acho que nem os presidentes. A gente é só o turismo de estar vivo e ter se encontrado. Porque acho que a gente não tivesse e a gente tava morto. Pra ser bem sincero. Entra aqui, Mitch. Mitch, vamos entrar aqui. A gente tem que discutir um plano muito bom pra gente ver se o Slow tá vivo. Vem cá, Mitch. Oi. Aqui, vem, vem. Entra aqui. Tá, beleza. Então você já assistiu duas pessoas. Esse John e o Snow. É isso? Ah, caramba, tem o Slow, né? Faz tempo que eu falo dele. Nossa senhora, o Slow parece que faz tempo que sumiu. Enfim, a gente pode dar o Slow como amor. A gente não viu mais ele. Mas enfim. A gente pode fazer pelo menos um plano pra poder achar o cara. A gente pode fazer tipo um mega mapa do John de onde a gente pode explorar pra ver se a gente achar ele. Eu acho que seria interessante, né? Mas onde é que esse John ficava? Esse John, ele ficava lá perto da sua cidade. Eu acho que ele já saiu de lá. Ué, mas ele não tava preparado? Provavelmente ele deve ter montado uma base de operação lá, não. Não sei. A casa dele não é tão segura, mas ele disse pra mim que ia ter um bunker caso isso acontecesse. Isso que eu acho foda. Enfim, a gente tem que... Tem que... Vem cá. Agora, vamos fazer um acordo. Suba aqui. Agora, nós somos... Enfim, nós seremos os donos dessa comunidade. Tá? Beleza. Então, bom. Depois, amanhã, a gente dorme de amanhã quando a gente vai fazer esse plano de busca dos loucos. Pode ser? Beleza, cara. Então tá. Boa noite. Boa noite, cara. E, bom, foi assim que tudo deu errado. The Walking Craft